Olá pessoal, estamos aqui de volta para a gente comentar um pouquinho sobre essa entrevista da Lumena com a apresentadora Ana Maria Braga no programa Mais Você Este, que é um dos programas mais aguardados quando a Ana Maria Braga entrevista um eliminado do Big Brother. Pois muitas pessoas sabem, né gente, Ana Maria Braga não tem papas na língua e fala o que o povo brasileiro queria falar, né gente, parou eliminado, mas dessa vez não foi exatamente como o povo queria, porque Lumena, como sempre, fala umas coisas tão difíceis e o público acaba não entendendo bem. O público reagiu com essa entrevista de Ana Maria Braga e aí é eliminado e na gente Lumena. Um dos comentários mais comentado repercutido nas redes sociais foi que, mesmo não curtindo tanto o que ela fez dentro da casa, E é claro que teve um das pérolas, né gente, de Ana Maria Braga ali confundindo o nome da ex-participante do Big Brother, a Ana Maria chamando a Lumena de Lorena. Lumena, pra mim, por mim, ela poderia errar o nome quantas vezes quiser. E a parte tão esperada, né gente, foi naquela treta que teve de Lumena com o participante Lucas, lá quando ele acabou se sumindo para o Brasil todo, sobre a sua orientação sexual, né gente, dizendo que era bissexual e acabou ficando com o participante Gil. Ela disse assim, ao me doar tanto ao Lucas, ela disse que se doou bastante. Que doação que a Lumena teve com o Lucas, além de questionar sua sexualidade, suas raças e suas crenças. Essa foi, né gente, um dos momentos muito marcantes ali da apresentadora, durante a entrevista, porque não passou exatamente aquela briga que teve, né gente, na festa, onde ele acabou se sumindo e queria ajuda dela, queria um conselho e ela virou as costas pra ele. Eu acho que esse detalhe foi o que definiu ali, né gente, o que acabou eliminando mesmo, eliminando não, tipo, pedindo pra sair, né gente, o Lucas, ele se sentiu muito rejeitado, porque ele já vinha do início do programa com várias coisas negativas em relação, né gente, a participação dele no programa. Muitas pessoas criticaram ele no começo, e logo após que sumiu, que era bissexual e acabou ficando com o Gil lá na festa, ele criou um conselho, né gente, viu que não foi bem aceito ali pela sua amiga Lumena, que também é bissexual e acabou desistindo do programa. Então não mostrou, eu acho que a entrevista da Ana Maria Braga não mostrou exatamente esse momento, que deveria ter mostrado para ela como ela foi errada neste momento. É isso aí gente, essas foram as notícias de hoje sobre essa entrevista que deu o que falar nas redes sociais, e não foi uma entrevista tão boa como as outras, né, do Nego Di, como também é da canal com o K, não foi tão assim, digamos assim, esperado pelo público, porque a Lumena falando não dá pra entender nada, então comente aqui abaixo, quero saber a opinião de vocês sobre isso, então fico por aqui e até o próximo vídeo, tchau, tchau.